O que é o Evangelho no Lar? O que é o Evangelho no Lar? O que é o Evangelho no Lar? É o aniversário do nosso diretor, nosso fundador do portal Luz Espírita, que é o Eli Lopes. Ele é uma pessoa que tem um carinho enorme, uma pessoa maravilhosa, então a gente deseja tudo de bom para ele, que ele seja bastante iluminado, que tenha muito amor, carinho na vida dele. E que ele com certeza é uma pessoa iluminada, porque faz um trabalho tão bonito. Eu acredito que os céus estão em festa lá com ele. Ele é uma pessoa muito especial e sabe disso. Então, nosso carinho, nosso abraço para ele. Que ele tenha uma vida repleta de coisas boas pela frente. Então, tá gente, voltando então aqui ao Evangelho. É recomendado que seja realizado uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é consagrar esse momento a uma união com o plano espiritual, para que haja harmonização do lar e a aquisição do equilíbrio espiritual. A gente pede sempre que tenha junto aos computadores, uma garrafa ou uma vasilha com água, para que a mesma possa ser fluídas pelos bons espíritos. Vamos então, acalmando nossos corações, serenando nossas mentes, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade. Boa noite a todos. Boa noite a todos, nós somos o reflexo de nossos atos. É assim que nós devemos ver a nossa vida, aqui, neste lugar maravilhoso chamado Terra. Então, desejo a todos que mantenham as suas mentes serenas agora. Vamos limpar nossos pensamentos neste momento. Não importa o barulho que esteja acontecendo na rua, não importa os transtornos que a nossa vida nos apresente, os conflitos, as discursões. Agora, neste momento, nós vamos esvaziar tudo isso na nossa mente. Não temos problemas financeiros, não temos nada. Tudo isso vai sair da nossa mente, para que a gente possa entrar em sintonia com o plano espiritual. Então, agora, harmonizando o nosso pensamento, num bem comum, vamos pedir que os bons espíritos limpem o ambiente do nosso lar, harmonizando a nossa casa, e que nós possamos nos conectar com os espíritos superiores, através de um pensamento limpo, tranquilo, de paz e harmonia. Vamos entrar, então, em contato com o que há de melhor. Para isso, nós temos que oferecer o nosso melhor. Agora, vamos, então, dar o nosso coração, a nossa alma agora. Deus Todo-Poderoso. Sois Divino, Bondoso. Isso são apenas alguns adjetivos que eu, humano, disponibilizo para Ti, ó Pai. Eu sei que não tem dimensão. Sei que é muito maior do que minhas palavras, muito maior do que o meu pensamento. É muito maior do que a minha ambição e a minha coragem. Devemos tudo a Ti, Senhor. A alegria de mais um dia, de mais um sorriso, de poder sentir a presença de amigos, de ter esperança, de sonhar. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado, Pai. Permita que os bons espíritos estejam conosco, harmonizando o nosso lar e que a gente possa fazer o Evangelho em sintonia com os espíritos superiores para que possa fluir bons pensamentos e que possamos daí tirar boas sugestões para a nossa vida. Que assim seja. Vamos, então, dar início à nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dar continuidade no capítulo 12, item 11 e 12. Fala O duelo Adolfo, Bispo de Agel Marmande, 1861 Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um destino certo, não se importa com as contrariedades do caminho e não deixa que seus passos se desviem nem por um instante do objetivo a ser alcançado. Com um olhar fixo em sua meta, pouca importância daí aos obstáculos e espinhos que o ameaçam. Eles apenas o roçam sem ferir e não o impede de avançar. Arriscar-se em um duelo para se vingar de uma ofensa é recuar diante das provas da vida. Além do que, o duelo será sempre um crime aos olhos de Deus. Se não estivessem iludidos pelo preconceito que possuem, este ato seria ridículo aos olhos da humanidade. O homicídio por duelo é crime e a própria legislação dos homens reconhece. Ninguém tem o direito sobre hipótese alguma de tirar a vida do seu semelhante. Como já dissemos, o duelo é um crime aos olhos de Deus, pois para cada ser humano ele traçou uma linha de conduta a ser seguida. Nesse caso, mais do que em qualquer outro, vocês são juízes em causa própria. Lembre-se de que serão perdoados conforme perdoarem. O perdão aproxima as criaturas da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Reino de paz e de amor que afastará para sempre do planeta o rancor, a discórdia e a guerra. assim, a palavra duelo não existirá mais na linguagem humana. Ela será apenas uma vaga lembrança de um passado distante. Os homens só aceitarão disputar entre si competições voltadas à nobre prática do bem. e tem 12 Santo Agostinho Paris 1862. O duelo pode, em alguns casos, ser considerado como prova de coragem física e de desprezo pela própria vida, mas é indiscutivelmente uma prova de covardia moral, assim como o suicídio. O suicida não tem coragem para enfrentar as dificuldades da vida. E o duelista não tem coragem para suportar as ofensas. O Cristo disse, é preciso ter mais coragem para oferecer a face esquerda quando alguém nos bater na direita, do que para se vingar de uma ofensa. O Cristo também disse a Pedro no Jardim das Oliveiras, coloca sua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada, pela espada morrerá. Assim falando, Jesus condenou o duelo para sempre. Meus filhos, que coragem é essa nascida de um temperamento violento, homicida e colérico que reage à primeira ofensa? Que grandeza pode possuir a alma daqueles que ao sofrer uma ofensa quer lavá-lo com sangue? Mais que ele trema, porque sempre no fundo de sua consciência uma voz lhe gritará Caim, Caim, o que você fez com seu irmão? E ele responderá essa voz, foi necessário derramar sangue para lavar a minha honra e a voz então lhe dirá, você quis salvá-la diante dos homens pelo pouco tempo de vida que ainda lhe restava na terra e não pensou em salvá-lo diante de Deus pobre tolo quanto sangue o Cristo precisará lhe pedir pelas ofensas que tem recebido de você além de feri-lo com os espinhos e a lança ainda o pregou na cruz infame fazendo com que ele escutasse as zombarias que lhe foram dirigidas após tantas ofensas que reparação ele lhe pediu o último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos tal como ele perdoem e rezem por aqueles que insistem em ofendê-los amigos lembre desse princípio amem uns aos outros e ao golpe desferido pelo ódio respondam com um sorriso e a ofensa com o perdão sem dúvida o mundo se voltará furioso contra vocês pois serão chamados de covardes elevem a cabeça bem alto e mostre que suas frontes também não tem medo de ser coroada com espinhos a exemplo de Cristo que a mão de vocês nunca sirva para ser cúmplice de um homicídio que tenha falsa aparência de honra e que na verdade não passa de uma manifestação de orgulho e amor próprio ao criar o homem Deus não deu a ele o direito de decidir sobre a vida ou a morte de seu semelhante ele só deu esse direito à natureza para que ela possa se reformar e se reconstruir quanto a vocês nem sobre o próprio corpo possuem total domínio assim como o suicida o duelista também estará manchado de sangue quando comparecer perante Deus e tanto para um quanto para o outro a justiça divina reserva longos e dolorosos anos de sofrimento se Deus através de Jesus ameaçou com a sua justiça aquele que dissesse raca a seu irmão que pena severa não estará reservada para aquele que se apresentar diante dele com as mãos sujas do sangue de seu irmão vamos fazer algumas reflexões sobre o texto lido mas eu vou começar com uma pequena estatística 50 segundos em 50 segundos o ser humano pode fazer coisas simplesmente monstruosas é o tempo da explosão da raiva acho que todos já devemos ter sentido isso por alguma vez na vida em algum momento quando explode aquela raiva e você quer aquela justiça né por algum motivo e naquele período de 50 segundos você está energizado de uma maneira que pode tomar uma atitude que pode mudar a sua vida tanto aqui na parte terrena quanto na parte espiritual incrível né a maioria dos crimes as pessoas dizem que estavam cegas de raiva estavam dentro dos 50 segundos de ódio o que que Augusto Cury nos fala sobre estar com muita raiva muito ódio respirar fundo respirar fundo isso vai desacelerando o seu coração então quando vocês sentirem alguma coisa respirem fundo várias vezes para desacelerarem o seu coração se vocês ficarem botando para fora só vão estar aumentando o tempo de estresse em sua vida então respirem fundo desacelerem o coração para que depois de passado um minuto você olhar assim e ver que não cometeu nenhum absurdo nada que fosse se arrepender depois a história do duelo isso era de dois séculos atrás hoje em dia nós temos sim outro tipo de afronta que o duelo é uma afronta de orgulhos de egos e de vaidades ela em alguns casos pode até chegar ao extremo ou tirar a vida de alguém ou de um grupo por se achar na obrigação de fazer aquilo ou isso em algum determinado momento gente se nós alguma vez na vida ficamos quietos diante de alguma acusação e depois que passou a gente viu que graças a Deus passou e eu não fiz nada sabe do que eu estou falando é preciso ter muita coragem mas ao mesmo tempo você vai poder dormir de noite tranquilo porque evitou um mal maior nós estamos num período da vida que devemos valorizar cada segundo cada instante cada momento cada momento com a pessoa que está ao nosso lado seja ela parte de sua família seja ela uma pessoa que está cruzando o caminho seja parte de uma sociedade de um grupo nós devemos trabalhar para o benefício dos outros dedicarmos o nosso conhecimento o nosso aprendizado as nossas energias em auxílio daqueles que precisam de luz nós vamos encontrar muitas pessoas revoltadas ainda mais se entrarmos na questão da transição planetária esse é um tema para uma palestra futura palestra mesmo não reflexão então está acontecendo muitas coisas muitas coisas contundentes pontuais às vezes mas que afetam as nossas vidas quando nós tivermos a capacidade de nos conhecermos e e descobrirmos que nós somos pessoas falhas que nós temos erros que nós somos egoístas rancorosos já é um começo não é para se desesperar ah meu Deus como eu sou horrível não pelo menos se você se conhecer você já sabe o que tem que arrumar isso já é um grande avanço então a gente trabalha em cima disso e consegue recuperar um ser humano não se esqueçam a recuperação ela pode acontecer a qualquer instante por isso que nós não devemos intervir na vida dos outros nem na nossa deixemos que as coisas andem seguindo o seu curso a cada instante a cada momento é um momento de reabilitação nós temos que tirar energias lá do fundo para poder salvar a nós mesmos com atos diferentes com visões diferentes a questão de duelar com alguém pode ser encarada como uma briga nos dias de hoje se não for no caso de extrema necessidade de proteção até aí tem os seus poréns ela deve ser evitada devemos respirar fundo diante de uma situação extrema devemos respirar fundo para desacelerar nosso coração para que nós não façamos algo que possamos vir nos arrepender no futuro vale mais a pena você olhar para trás como eu falei antes e dizer que beleza passou que bacana somos humanos gente estamos encarnados estamos limitados no nosso corpo falho doente às vezes saudável confusos porque nós somos seres confusos confundimos sentimentos emoções para isso que existe o nosso consciente emocional para a gente trabalhar explorar que 80% da nossa vida é um consciente emocional ele é muito maior do que a nossa capacidade de raciocinar sobre algo é a emoção que a gente coloca em alguma coisa mas que tipo de emoção nós estamos colocando em nossa vida uma emoção perigosa uma emoção de força que chega a gerar adrenalina na gente só nos pensamentos vamos mudar nossos pensamentos vamos trabalhar em cima disso com isso a gente já evita transtornos com o nosso semelhante já falamos essa é a terceira semana que a gente está falando sobre vingança ódio o duelo esses assuntos eles giram em torno de uma aura pesada chamada orgulho ego alguém ofendeu o meu ego eu vou ter que fazer alguma coisa em relação a isso mas quando a gente faz alguma coisa a gente está fazendo para mostrar para quem? para os outros? para nós mesmos? nós nos esquecemos que nós somos constantemente observados lembrem aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando é o que diz a nossa moral é o que dita a nossa moral é o que nós somos então a gente tem que pensar antes de fazer alguma coisa sabendo que essa é a nossa vida nós somos responsáveis por ela e estamos sendo observados sim constantemente então vamos respirar fundo aliviar nossas mentes para evitar que a gente tome decisões precipitadas duelo maior a gente pode fazer conosco nós com nós mesmos acalmando o nosso coração tirando pensamentos negativos dizendo que eles são frutos da nossa imaginação não pertencem a essa realidade e trazendo sentimentos bons de coragem de ajuda então antes de duelar reze por alguém auxilie alguém mesmo que ninguém esteja vendo use a sua moral eu tinha eu tive oportunidade de ter um chefe no meu local de trabalho que era o homem mais tranquilo que eu já vi e não importa a situação que estava acontecendo que poderia ser bem desesperadora no meu ponto de vista no dele ele só dizia calma e elegância calma e elegância e aquilo era contagiante com o tempo todo mundo que trabalhava a equipe começou a tratar todo e qualquer assunto com calma e elegância então vamos usar esse esse rito essas palavras calma e elegância em nossa vida calma e elegância e vamos respirar fundo isso melhora o nosso desempenho em relação aos outros a nossa família ao nosso lar e se muitas vezes a gente não quiser a gente evita se a gente não quer a gente evita então vamos fazer isso não vamos trazer confusão confusões para a nossa vida vamos classificá-la como sendo algo único e é algo único a sua vida é algo único tem um valor imenso é muito importante cuide do seu corpo cuide do seu espírito leia estude viva tome as melhores decisões fique calmo respire fundo errar faz parte todos erramos cair também erguer e continuar é sinal de bravura de coragem mesmo com todas as dificuldades dar seguimento tem que ter muita coragem e é isso que nós devemos enfatizar em nossa vida determinação e coragem calma e elegância e respiremos fundo bom agora nós vamos encerrando a nossa reflexão vamos preparar nossas águas pedindo para que os bons espíritos fluam ela colocando nela os remedinhos que nós tanto necessitamos seja para a nossa parte física quanto para a nossa parte espiritual pedimos então auxílio para o plano espiritual para a corrente amiga do doutor Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas que eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males nós acreditamos no poder do amor nós confiamos no teu poder e na tua providência Senhor nós te rogamos Pai de infinita bondade e justiça o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros que eles nos assistam Senhor consolando os aflitos curando aqueles que se tornarem merecedores confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelo ao teu infinito amor Jesus estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhece o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos a fim de que a fé se eleve a esperança aumente a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas Bezerra de Menezes apóstolo do bem e da paz amigo dos humildes e dos enfermos movimentas tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem sejam males físicos ou espirituais santos espíritos dignos obreiros do Senhor derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz do conhecimento da harmonia e do perdão semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo que assim seja que assim seja sabemos o quanto ainda somos imperfeitos o quanto ainda temos que nos depurar o quanto temos que caminhar até a perfeição que nos aguarda mas sabemos Senhor que também já temos algumas aquisições e do pouco que já alcançamos certamente compartilhar com tantos irmãos nós podemos irmãos esses tão carentes da tua luz da tua misericórdia que o nosso esforço em promover a nossa reforma íntima mesmo com os tropeços do aqui e do acolá sirva-lhes de inspiração e refazimento por isso concentra-nos agora no melhor que há em nós avivando a chama divina que o Pai que habita em nosso ser pode realizar pedimos então que a nossa semana seja iluminada e irradiada com muita luz e coragem que possamos erguer os nossos olhos e olhar o nosso semelhante com carinho com amor que possamos ver nos outros não as suas imperfeições mas nos seus potenciais aquilo que eles têm de melhor que eles podem apresentar de melhor que possamos olhar para o próximo com compaixão atribuir-lhes palavras de amizade de carinho de esperança de vigor e que possamos em teu nome Senhor amar a todos que nos rodeiam que assim seja e que possamos ter uma excelente semana desejo agora ao nosso amigo Eri que é uma pessoa muito querida se os senhores forem no portal Luz Espírita acessarem o nosso portal vocês vão ver o trabalho do Eri ele fez toda uma videoaula do Espiritismo contando todo o Espiritismo do início até os dias de hoje explicando convido a todos a consultarem essas videoaulas o Eri é um músico também tem músicas muito bonitas ele é uma pessoa de bom coração para os felizardos que moram em São Paulo tiverem oportunidade de poder ouvir as suas palestras é uma coisa assim bacana olha não tem outras palavras desejo a ti Eri um feliz aniversário e que seja iluminada a tua família e desejo a todos que estão ouvindo também uma excelente semana e que Deus abençoe todos os lares e que possam trazer alegria paz e amor a todos que estiverem em volta de vocês até o nosso próximo encontro semana que vem obrigado gente boa noite Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online Nosso Encontro Familiar com Jesus Uma produção Equipe Luz Espírita www.luisespirita.org.br www.luisespirita.org.br Luz Espírita